Bom dia, olha só, que maravilha de manhã, ainda é madrugada, mas o sol já tá começando a aparecer. A gente tá na Freeway, saindo da capital pro litoral. Saímos bem cedo, essa hora é tudo, o trânsito ainda tá bem tranquilo, né? Então a gente vai indo bem a passeio mesmo, bem tranquilo. E o sol nascendo lá, já tá as nuvens rosadas. Então a gente vai pegar o pôr do sol, o pôr, opa, o nascer do sol, né? Enquanto vamos, eu vou ir gravando à medida que o sol for ficando mais alto, até o final da viagem. Grazie. 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 Aqui já tá aparecendo, os raios já estão ficando mais altos, já estão assim, refletidos entre as árvores, né? Tá bem mais vermelho, aqui não parece muito ainda, a gente olhando assim, mas olhando naturalmente ele tá mais vermelho já o sol. Mas pelo vídeo que eu olho que ele fica meio branco, porque o sol tá muito baixo, né? Na verdade. Caminhões. Tá ficando lá bonita agora, olha só. Tá ficando lá. Olha só que lindo, né? Quando ficam esses reflexos do sol. Muito lindo. Cada vez mais bonito, né? Olha só. Finalmente, clareou. Que lindo, né? Que paisagem é essa vida de lagoa. E cá estamos nós, seguindo nossa viagem. Bem tranquila. Bem tranquila, só precisando a paisagem. Agora vamos passar por um enorme caminhão, vocês vão só olhar. Na gabine vai um guerreiro, né? Na gabine vai um guerreiro, um campeão das estradas, né? Muita gratidão. Muita gratidão a esses homens. Muita gratidão a esses homens. Ou mulheres, muitas vezes também são caminhoneiras, né? Muita gratidão a esses homens. Muita gratidão. Agora já estamos de sol alto, né? O dia tá lindo. Mas assim, ó. A vida inteira fez isso aí. A vida inteira que a gente faz esse trajeto. A vida inteira. Porque eu moro por aqui, lógico, né? Mas sempre é muito bonito. Sempre é bonito. Ele nunca é cansativo. Olha só. Aqui é um rio. A gente tá passando por cima de uma ponte. Sempre tem alguma coisa linda pra se olhar, assim, pra se admirar. Mesmo sabendo toda a paisagem, mas ela é sempre diferente. A gente parece ser o fazor na frente. Esse Mochiu talvez goste dele. Tchau, tchau. Então, já estamos quase chegando próximo ao nosso destino, agora a gente vai parar aqui para tomar um cafezinho, já que está chegando perto de um posto, e depois nós vamos, daí eu vou parar de gravar até outro vídeo, até outro dia.